Aos campeões, o desconforto. Esse é o meu mantra. É como ele consegue entender que as variáveis vão acontecer e ainda assim ele segue automotivado. Porque a motivação não vem de fora. O que eu faço é extrair performance de pessoas. Que é um baita desafio. É como você tá dirigindo um negócio. Ah, galera, que alegria estar aqui. Primeiro episódio do Café com a Farane. Eu tô aqui com um dos maiores treinadores de vôlei do mundo. Palestrante, escritor, executivo, empresário. Nada mais, nada menos do que Bernardinho. Obrigado aí pelo convite. Tava brincando. Tá tão bacana que tá com você. Tivemos a oportunidade de estar juntos na pandemia. Exato, também uma live. E agora poder vir participar do teu podcast. Eu sei que tá um sucesso. Eu vim pra baixar um pouquinho aí. Pra gente botar um pouquinho o pé no chão. Bernardo, eu te agradeço. Imagina a sua agenda. Pra gente conseguir concatenar isso, né? Porque, assim, eu tava olhando aqui o seu currículo. E eu, assim, eu até, na verdade, eu não me perdi. Porque eu falei, gente, tantos prêmios. Tantas vitórias. Mas eu fico imaginando também quantas renúncias, de uma certa forma, né? Olha, você viu muitas vitórias. Quantas derrotas houve no meio desse caminho todo. E renúncias, muitas. E, assim, a gente vai desenvolver aqui o nosso papo. Mas, assim, se a gente tivesse que fazer tudo de novo, eu faria tudo de novo. Com alguma coisa diferente pelo aprendizado. Mas só agora que eu poderia optar em coisas diferentes. Uma coisa que eu tava falando com o meu filho, que chegou do Mundial esses dias. E ele tava olhando o livro do Federer. E ele fala sobre isso. Eu até postei lá uma coisa sobre isso. Que a gente tem um foco muito grande no objetivo. X, ganhar uma medalha de ouro. Criar um grande negócio. Crescer, escala, o que é que seja. Ok, lá tá o foco. Mas a gente tem que se divertir no processo. A gente tem que realmente curtir o processo. Eu curto fazendo, eu curto suando, me desafiando todo dia. Mas tem algo a mais. Por exemplo, você conhece quantos países do mundo? Sei lá, cento e tantos de jogar e tal. Mas quantas eu conheço, efetivamente? Tem lugares que eu conheço, assim, ó. De passagem. Aeroporto, hotel, ginásio. Hotel, ginásio, volta. Porque como treinador, então, pior. Porque quando o jogador vai descansar, tem um tempo, você tá estudando, tá preparando, tá fazendo. Então, é onde eu fiquei mais tempo, né? Como jogador, eu fiquei um tempo na seleção. Mas como treinador, 23 anos, ele tem menino masculino. E eu tive milhões de oportunidades. E eu aproveitei pouco. Então, isso eu faria diferente, né? A gente brinca dizendo que eu e Bruno, a gente fala sempre, e a gente tem um cumprimento antes dos grandes desafios, que é foco, força e fé. Foco no que é importante e no que você controla. Nós vivemos num mundo onde as pessoas se condicionam muito por ruídos. Sim, sem dúvida. Opinião de... Então, estoicos, eu adoro estoicos. A gente se condiciona muito por coisas que a gente não controla. Filosofia estoica. Opiniões alheias, tal, uma crítica. Se você controla, o que você vai fazer no dia seguinte? Como você reage a isso, é o que você controla. Não está sendo feito. Tem uma máxima que diz assim, a gente não pode com o que é do outro, né? Zé. Então, foco, força para lidar com as adversidades, com as dificuldades, para ter resiliência no mundo que é tão necessário e fé. Fé não apenas a sua fé, mas fé nas pessoas e fé no trabalho. Porque se tem uma coisa que paga, é o trabalho. Não tem que ver, vai devagar. E quando você fala assim, eu viajei em vários lugares do mundo, poucos eu conheci, eu fico imaginando... Bom, fazendo uma analogia aqui, talvez, né? Eu dou muita palestra no Brasil inteiro, assim como você, né? Então, a pessoa fala, que deve ser maravilhoso você conhecer, mas eu estou tão focada ali na palestra, né? Entregar o meu melhor. Mas eu fico imaginando você, porque no final das contas, a palestra, você vai lá e você dá uma palestra. Obviamente, eu tenho um compromisso com o resultado, ser o melhor. Agora, no seu caso, você imagina, né? Era... Tinha um time. Tudo. Com uma gestão, no final das contas, de personalidades diferentes, de egos diferentes. Gerações diferentes. Gerações diferentes. É aprendizado permanentemente. Então, como é que era o teu manejo ali no dia a dia? Só para concluir, assim, aquilo que eu estava falando do foco, força e fé, tem um quarto F que tem a ver com isso. Deve ser aproveitar e curtir o momento, que é a festa. Ah, boa. Adorei. Comemorar as pequenas e grandes conquistas. Eu tenho muita dificuldade nisso, sabe por quê? Porque eu já estou pensando na próxima. Como é que é o próximo e tal? Você falou, ah, tantas medalhas e tal. Por acaso, né? Eu mudei tem quase dois anos no apartamento. Você vai passar... Você vai lá, você não vai ver quase nada. Porque eu não tenho... Não é nem questão de apego, não. Eu não penso muito nisso. Estou pensando qual é o próximo desafio. O que é que eu tenho que construir de novo, bacana? Agora, o nosso dia a dia, você falou, com o time, com as equipes e no momento, assim, nas grandes competições, você está monitorando. É como você está dirigindo um negócio, que você tem tantos detalhes, você está o tempo inteiro monitorando. E o meu negócio tem um único elemento. A única matéria-prima é agência. Eu não tenho nada mais. A gente não vende nenhum produto. A gente não presta nenhum serviço. O que eu faço é extrair performance de pessoas. Que é um baita desafio. Físico, técnico, emocional, individual e coletiva, um servindo ao outro. Porque o esporte tem uma coisa de visibilidade. Como nas artes, como hoje em dia, os influencers e as pessoas de internet também têm grande visibilidade. Eu estava brincando que eu fui ao Joaquim Rio, minha filha. Aquela é muito famosa. Quer dizer, os famosos no passado, certos artistas, hoje em dia, essa galera tem bilhões de seguidores. E a minha pequena, de 12 anos, sabia de tudo. Mas então, o que eu digo é o seguinte. A gente tem uma questão da visibilidade que alimenta egos e vaidades. Então, como é que a gente consegue manter aquelas personalidades fortes, reconhecidas, populares, jogando para o time? E focadas naquilo ali. Ali. É o nosso foco. Não tem dispersão. E as distrações são N. Imagina. Cada vez mais. Hoje, se você for para um jovem, olha, desliga o seu celular. Primeiro, não desligam o celular, mas sai do celular, se afasta dele durante duas horas para focar em alguma coisa. É um teste. É um teste de capacidade e de disciplina. Eu faço esse teste com alguns jovens. Alguns não conseguem. Não conseguem. E eu falo para você o seguinte. Você que conhece muito do mundo empreendedor, de jovens e não tão jovens. O empreendedor tem que ter um espírito jovem, independente da idade que ele tenha. Entendeu? Então, esses jovens que você conhece, conecta e tal, você acha que eles conseguem ficar duas horas sem o celular? E digo para vocês o seguinte. Será que eles são disciplinados o suficiente para empreenderem? Essa aqui é a questão. Eu vejo vocês, quando vocês estão lá no programa falando de poucos empreendedores e tal, e fico só olhando. Será que essa pessoa tem a disciplina necessária para ser um empreendedor de muito sucesso? Você sabe que isso que você falou é muito importante, porque no Shark Tank, uma das coisas que mais... Ele vai lá no Shark Tank e depois você tem seis meses para a diligência. Para a doidiligência você conhece bem, você faz a diligência, você faz a análise da empresa, etc e tal. E uma das coisas que eu faço como investidora é olhar a rede social dele quando ele vai ao ar. Porque se ele vai ao ar e aquilo ali passa a ser a vida dele, eu já começo a pensar assim, ele foi no programa para virar muitas vezes a estrela. Quando o foco não é esse. Quando no fim o foco, aquilo ali é o início do início de alguma coisa. Eu acho assim, esses jovens que querem fazer então, quando eu me chamo, vem participar da nossa empresa, vem aqui e tal, poxa, não tem vezes como te fazer. Não, não, eu quero entender. A primeira coisa que eu olho quando eu avalio um negócio, eu não olho o economics do negócio, o quanto eles, digamos, não faço avaliação mais de DRE, como é que está, não está, a valuation da empresa, a primeira coisa que eu olho, as pessoas. Aquela jovem, aquele jovem que foi lá se apresentar, qual era o interesse dele? Realmente ganhar seguidores e ter uma visibilidade de all-star no check tank ou realmente ele está focado em fazer o negócio dele crescer na construção no dia a dia? Onde ele vai passar? Tem duas questões que são a base de pilar de sucesso em qualquer área, que é disciplina e resiliência. Não tem como. Você vai, sua carreira, disciplina, estudar, se preparar, vai fazer um podcast, eu vou preparar para fazer uma entrevista bacana, para ter um papo interessante, conteúdo, você se prepara, disciplina, papo, faz isso na vida. Resiliência é porque nós vamos lidar com não, você fala, ah, quantas derrotas nós tivemos, quantas dúvidas nós tivemos e vamos seguir. E algumas pareciam injustas. Eu, às vezes, faço algumas na faculdade, eu andei apertando um tempo lá uma garotada bacana, um deles me disse um dia, mas professor, isso não é justo. Eu falei, eu sei que não é, mas a vida não é justa e é melhor aprender aqui do que lá fora. O que é o justo, né? A vida não é sempre justa, né? Ou a gente não se sente como tal. É o que é, ela é o que ela é. E eu disse para ele, mas é melhor aprender aqui e viver isso aqui, resistir isso aqui do que lá fora. Lá fora vai ser mais duro. Aqui é um ambiente controlável, controlado. Lá não, então... É, eu acho que isso vai muito, por exemplo, né, tem aí, não dito popular, né, mas obviamente uma frase que perpassa aí gerações, que fala, se você está sempre ganhando, você não está aprendendo. Zero. É porque você, como eu não tenho nada de novo, outro dia eu vi uma coisa, eu sempre falo de zona de desconforto, eu sempre usei isso há muitos, muitos anos. De desconforto. Desconforto. Se eu parar para perguntar, eu falo nas palestras, pensem no momento da vida de vocês, vocês têm aprendido muito. Um episódio qualquer na vida de vocês, na carreira de vocês, quantas lições vocês traíram de lá? Dez segundos. Pensaram? Aí tem lá, sei lá, cem pessoas. Quem aqui pensou num momento que não remetesse vocês a um momento de desconforto, de derrota, frustração? 100%, 99,99% das vezes, esse episódio é um episódio que trouxe isso. Algum tipo de dor, algum tipo de desconforto. Por quê? Não existe crescimento, é como é o desconforto. Ele pressupõe o desconforto, ele requer o desconforto, ele traz o desconforto. E assim, como é que a gente lida com isso? E os milagres só acontecem no desconforto. É, sem dúvida. Então, a vitória, mas o que eu fazia? Na seleção, eu comecei a criar uma estratégia, a gente começou a ganhar, e ganhar muito. Ganhar muito. A empresa crescia, ganhamos em 2001 a Liga Mundial pela segunda vez. E era um... Em 2002, o Mundial, e foi ganhando, 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 ganhando líder mundial, no ranking mundial, nós éramos líderes, ficamos anos e anos na liderança. O que me preocupava? Não era derrota, porque derrota gera desconforto, gera frustração, sofrimento, você quer levantar e voltar. A vitória, será que a gente não vai aprender nada porque a gente ganhou? Nós somos o melhor. Primeira coisa que nós não somos, nós estamos. Sempre. É uma condição, ela é absolutamente variável, móvel, instável. Então, você está momentânea. E aí, o que eu fazia? A cada vitória, eu apertava um pouco. Do tipo, vamos treinar mais cedo, vamos treinar mais cedo. Você conseguia fazer ali um ajuste para que eles não se acomodassem na vitória? A nossa rotina era de nove a meio-dia, no início da vitória. E depois de cinco às oito. Dois treinos por dia, mais ou menos. Mas começando pelo menos nove. Ok. Às sete, sete e meia, toma café e tal, sai do hotel, vai treinar. Nove horas e começa. Primeiro mundial que a gente ganhou, o Brasil nunca tinha ganho mundial. Primeiro que a gente ganhou em 2002. Ano que vem, vamos começar às oito. Aí, nós do Rio de Janeiro, nós ganhamos a Copa do Mundo. Porque eu nunca tinha ganhado a Copa do Mundo no vôlei. Vamos começar às sete. Porra, às sete. Sete. É isso que eu ia te perguntar. E aí, como é que era? Imagina, o pessoal começa a treinar nove, aí daqui a pouco ele começa a treinar às oito. Eu imagino igual uma empresa. Literalmente. E aí, como é que você fazia? Vamos lá. Reclamação. Digamos que a gente tem uma empresa e você, porque todos os jovens querem vir trabalhar com a gente. Se eu falar para um jovem que quer vir trabalhar, mas que nunca trabalhou em uma grande empresa. Olha, você vai vir trabalhar comigo. Amanhã a gente vai começar a trabalhar às seis da manhã. Ele às cinco vai estar na porta esperando a gente. Você quer vir jogar na seleção? Você tem uma filha que quer jogar na seleção? Vem aqui. O treino começa às seis. Ela às cinco e meia vai estar na porta do ginásio e pronta. Vai falar para um campeão mundial e olímpico, para um cara que bateu meta, que está crescendo, que o treino começa às seis da manhã. Eu não vou. Eu vou às dez. Qual é a minha grande tentativa aí? Testar o comprometimento dos campeões. E eu sempre falo isso. Aos campeões, o desconforto. Esse é o meu mantra. Os campeões, o desconforto. Porque qual é a única forma de você se manter campeão? Jamais perdendo o espírito de aspirante. Lembra do seu início de carreira. O que você estava disposto a fazer? Se você não estiver mais disposto a fazer aquilo, no sentido... Não é a mesma coisa, mas com a mesma intensidade e tal. Numa outra responsabilidade, numa outra área, mas se dedicar daquela maneira, você não será mais a líder da história. Você vai... Sem dúvida. Uma equipe campeã se mantém campeã sem nunca perder o espírito de aspirante. Essa é a minha ideia. E como que você faz isso? Porque no fim, eu me lembro... No fim era aquela coisa assim, a equipe é do Bernardo, a equipe do Bernardinho ganhou na certa. Mas era quase um mantra, né? Eu estou com 41 anos e eu assistia todos, né? Porque eles todos se tornaram grandes estrelas, famosas. Inclusive você... Como é que você fazia isso com você mesmo para sempre parecer um aspirante? Primeiro, eu gosto do processo. Então, assim, uma coisa que... O que motiva as pessoas? Eu costumo dizer que tem dois pilares fundamentais da motivação. Que são necessidade e paixão. Empreendedores, por que eles empreendem? Ou eles adoram e eu quero empreender, eu quero viver da minha paixão. Obsessivo. Ou ele precisa. A pandemia não nos trouxe muito isso. As pessoas perdem emprego. Aí você faz belos doces. Você vai dizer que eu vou vender doces, eu vou vender. Eu vou fazer e vou vender e vou empreender. Para dar um exemplo básico, né? A pessoa que tem um dom para fazer alguma coisa. É um artesanato. Eu vou empreender. Então, ela empreende por necessidade ou por paixão. Ou por meio das duas coisas. Mas não há terceira via aí também. Pode parar e pensar. As pessoas, essencialmente, se motivam por essas duas razões. Agora, o que gera essa... Digamos, o que alimenta a motivação, na minha opinião, é essa sensação de que você está evoluindo, está crescendo. Nada te... No meu modo de ver, nada te inspira mais do que essa sensação de que, poxa, eu sou um treinador melhor. Eu estou evoluindo. Isso é a minha sensação de que eu estou cometendo os mesmos erros. As minhas limitações são as mesmas. Está ok, mas dá para levar. Você está ali numa zoninha de conforto, isso... Aquilo não vai. E, no fundo, o grande prazer desses grandes campeões, eu tive a oportunidade de trabalhar com gente muito talentosa, mas que se tornou muito dedicada também ao longo do processo. Isso fez deles o que eles fizeram, que é uma soma de muito trabalho com uma dose bacana de talento. Aí eles viram ícones. É que eles queriam ganhar. E eles sabiam que havia um preço. Eles entenderam isso. E tem uma coisa que eu senti. O outro time, a outra empresa, pode ter um orçamento maior, pode ter mais talento. Mas tem uma coisa que a gente controla, que é o quanto de dedicação você coloca no processo. O trabalho você controla. O talento você não controla. Você pode ter um pouco mais de talento para isso, para aquilo, mas você não controla. Você vem ao planeta Terra com um certo kit pessoal. O pai do céu fala, você é mais assim, você é mais assim. Você dá uma melhoradinha, mas você não vai mudar muito. E é em cima disso que você... Porque você acha que... Bom, eu acho que o comportamento você não muda. Você consegue ali afinar, azeitar um pouco. Você acredita nisso? Valores você não muda. Você pode ajustar um comportamento, sim. Eu acho que comportamento, através da disciplina, você consegue mudar alguma coisa. Mas quando é um comportamento que ele é... Ele tem origem num valor, é muito difícil você mudar. Por exemplo, aí eu gostaria de fazer um comportamento, porque eu sou um péssimo leitor. É um comportamento que eu quero ler mais. Então, você treina, você vai ler mais. E isso é treinável. É treinável. As pessoas... Eu acredito que quase tudo seja treinável. Eu vejo muito, eu como empreendedora, como investidora, e me perguntam muito sobre motivação. E eu falo, é difícil você motivar quem não está afim. É isso. Tem uma coisa que você não treina e você não desperta nas pessoas, que é vontade. E o primeiro elemento que eu olho, você vê assim, você vai lá, você entrevista meninas, rapazes, jovens, meninos e tal, empreendedores e tal. Para e olha o seguinte, ele tem um skill técnico bacana, ele conhece isso daqui. Você olha e para para aquela pessoa, ela é boa. Mas tem que tentar entender o seguinte, até que ponto ele tem vontade mesmo de fazer. Porque não é de ter um skill técnico, ter uma capacidade técnica. Sem dúvida. E como é que você consegue, imagina, né? O dia a dia que mostra o comportamento. Você dá um prazo? Você dava um prazo? Você estabelecia uma meta? Você, assim, com o tempo, você pega meio rápido isso. Claro que eu cometi erros, né? Porque não tem processo de on-boarding. Vem, vem, já tem atividade já. Mas é muito rápido. E depois, quando você cria uma empresa que tem uma cultura, nosso time tem uma cultura. Uma cultura de trabalho, de time, coletividade. Eu sempre falo isso. O nome mais importante é o nome que está aqui. Não é o nome que está aqui. Porque aqui é o nome do jogador, aqui é o nome do time. Sem dúvida nenhuma. É igual o nome da companhia. É isso aí. E nós trabalhamos para isso. Teremos as nossas recompensas, a nossa valorização, os jogadores, os players aqui. Mas é para isso que a gente trabalha. Eu não quero ter o melhor vendedor. Eu quero ter uma empresa campeã do mundo. Entendeu? Se vier também o melhor vendedor, que ele ganha um bônus de envio, ótimo, mas não é o principal. Então, isso é o mais importante. O que acontecia muitas vezes? Não era nem eu que, digamos, tirava aquele jovem que eventualmente não estava alinhado. Era o próprio time que dizia, olha, rejeitava. Porque ele não está alinhado com a nossa cultura. Porque aqui é ralação, é cobrança. O nosso time, nós tínhamos um ambiente, se você fosse assistir no início da nossa construção de uma geração muito vitoriosa, se você fosse assistir um treino, você dizia, cara, isso aqui não vai dar certo. Esses caras brigam demais. Eles diziam, cara, dedo na cara um do outro e tal. Eu digo para a pessoa o seguinte, um espaço onde não há cobrança, eu tenho muitas dúvidas, porque pode existir falta de confiança. Então, tem que ter... E eles se cobravam de uma maneira... E ele dizia, não, eu cobro dele, porque nós vamos para a guerra juntos. E se ele não der a resposta aqui agora, ele vai me deixar na mão lá fora contra os russos, né? E você falando muito de crescimento, qual foi a vitória que mais te deu o senso de merecimento? Sabe aquela, assim... Rio de Janeiro, 2016. Aquela foi a que deu mais. Por quê? 2004, o Coro Olímpico em Antenas, foi a conclusão de um ciclo o mais vitorioso da história do esporte mundial. Uma geração que ninguém na história fez o que eles fizeram, né? Giba, Ricardinho, André Nascimento, esses caras fizeram anos, Gustavo, que ninguém fez. Foi a conclusão dourada de uma geração mais do que dourada. O Rio tem uma coisa de resiliência, de trabalho. Não era uma boa geração, mas não era uma geração excepcional como a primeira. Não era a favorita. As pessoas não... Eram criticadas muitas vezes para a vitória realmente da resiliência e do trabalho. Aquilo foi o que te deu uma sensação de... Não, eu fiz por merecer, né? Mas assim, eles fizeram, eu trabalhei. Mas é isso. Sabe o que te dá segurança na hora de enfrentar esses desafios? É um certo sentimento de segurança. Se você entrar numa reunião, entrar numa reunião com um cliente grande seu, você não se preparou muito, você está com receio, porque é uma reunião importante. Sem dúvida. Você não vai se sentir merecedor. Você fala na hora... Agora, se você realmente fez por onde... Se preparou. Você fala, não vão tomar da gente. Tem uma história interessante que Giovanni, de um super campeão, bicampeão olímpico, 92 em Barcelona, depois de 2004, conosco em Atenas. No dia da final, contra a Itália, nós estávamos no vestiário, tinha um quadro branco. E nós treinamos às sete da manhã. E ele botou assim, ninguém treinou mais do que nós. Ele escreveu, ninguém, sei lá, se dedicou mais do que nós. Ninguém merece mais do que nós. Porque ninguém acordou tão cedo. Era uma brincadeira em relação ao que nós tínhamos feito, mas ele trazia o senso do merecimento. E ele dizia assim, ninguém vai levar isso da gente barato porque a gente fez demais. E aquilo se transformava, obviamente, eu estou... Não é nem no mantra, não vou dizer mantra, mas é quase como se fosse assim... Você olha muito, às vezes, treinamento de venda, treinamento de equipe, você vê eles repetindo aquele mantra de manhã. Eu costumo dizer o seguinte, que a correlação entre a performance de um atleta e a performance de um grande líder seja um grande empreendedor. Porque não necessariamente um grande empreendedor tem a ver com tanto dinheiro no bolso. Eu prefiro falar sempre de liderança. Michelangelo pintou a capela assistindo a por dinheiro. Mas eu digo assim, de pessoas que fizeram grandes feitos. E aí, Bernardo, eu escrevi um livro que se chama Desistir na Opção. E esse livro foi motivado por duas coisas. Primeiro que ele nasceu na pandemia, onde eu comecei a receber milhares de pessoas querendo falar de suicídio, microempreendedoras pensando em desistir. E eu falei, agora é o momento, porque foi exatamente o que você falou. Eu vivo na zona de desconforto. Eu nasci na zona de desconforto. E o desconforto me move. Eu sou muito mais movida à pressão do que à comodidade. Então, eu falei, agora é a hora de vocês mostrarem que vocês vieram. Então, poste o seu negócio. Na época, acho que eu tinha 650 mil, 700 em uma das redes sociais. Eu falei, poste o seu negócio, seu micro, pequeno negócio. O meu público é muito focado em micro, pequeno empreendedor. E eu falei, eu vou repostar. E aquilo eu tive um impacto de 1,2 milhões de pessoas. Que loucura. Mas, um segundo motivo que já vem de muito tempo, a minha melhor amiga, ela é atleta de esgrima. E ela foi uma das mulheres medalhistas de um pan de esgrima que é a Clarice Menezes. E um belo de outro eu estava com ela na praia. E ela é auditora fiscal. E ela treinava oito horas por dia. Então, ela trabalhava no Tribunal de Contas, no centro, e treinava oito horas por dia. E eu tinha uma... Uma das faranhas de cafés era bem perto ali do Tribunal de Contas, ali perto da Federação das Indústrias. E um dia eu estava com ela na praia num domingo. Eu lá na praia, lá, tá tranquilona, lá olhando, né? E a Clarice estava mancando, atleta, né? Estava lá dando uma mancada. Cheia de dor. Ela falou assim, amigo, eu estou indo treinar. Eu falei, está em treinar? Como assim você está em treinar? A Clarice, domingo, ela falou assim, você está mancando. Ela falou assim, eu estou indo treinar com os cadeirantes. Eu treinar com os cadeirantes? É, porque eu vou treinar mesmo superior. É isso aí. Toda vez que eu conto essa história, eu me arrepio. Por que eu olhei para ela naquela? Era eu olhei para ela, eu olhei para mim, eu falei, eu estou aqui reclamando de um monte de coisa. E naquele momento eu falei assim, a mente do atleta, é óbvio, eu não vou aqui ficar falando, óbvio que tem vezes que você está desmotivado, é óbvio que tem vezes que você está, você fala, caramba, muitas vezes eu recebo de muitos empregos, eu falo, nossa, não, isso aqui. Mas desistir é uma coisa assim, que passa tão rápido, na sua cabeça. Você concorda com isso? Total. Primeiro assim, você falou de quantas vezes a gente acorda desmotivado. O que te levando naquele dia da desmotivação é a disciplina. Ela queria ficar na praia com você, a vontade dela era essa, mas ela sabia que ela tinha que fazer. E é muito interessante porque ela isolou a perna, quando ela vai treinar com o cadeirante, ela vai treinar mesmo superior só, porque ela não vai usar a perna, e ela estava sentindo a perna, é o que eu faço. Aí eu estou machucado aqui, tá bom, você vai treinar sentada, mas vai treinar sentada. E não vai ganhar muito, mas vai minimizar a perda. Eu preciso que você se mantenha em condições. Agora, você falou de desistir. Quando você começa a desistir, isso torna um hábito. Então, tudo é um hábito. Você vai lá na faculdade, você vai lá na faculdade, eu vou trancar. Ah, vai trancar? Começa assim, você tranca aqui, aí você desiste na próxima dificuldade, na outra, você vai desistir. Aí faz um negócio ali, não termina. Existe, eu sempre falo isso, tem dois tipos de dor. A dor da disciplina e a dor do arrependimento. Você pode escolher. E desistir, aí eu cito o Mark Raven, que é um dos meus ídolos. Ex-comandante do Navy SEAL escreveu um livro chamado Arruma a Sua Cama. Quer mudar o mundo? Começa arrumando a sua cama. Você não faz nem o seu, vai fazer, achar que vai mudar o mundo. E a décima lição de Mark Raven é exatamente essa, ele fala sobre o sino. O que é isso? Nos Navy SEAL, quando você não aguenta mais, dos milhares que alistam, cada turma são cento e tantos, pouquíssimos concluem o curso, que ele é muito duro, é muito difícil se tornar um Navy SEAL. Um sino, no centro de treinamento, em parte central, você vai lá e toca três vezes o sino. Você desistiu. E a mensagem era nunca toquem o sino. Está difícil, está duro. A dor do processo é temporária, mas o orgulho de não ter desistido fica para sempre. Então, se você faz desistir uma opção, e eu vou contar uma outra história para você que eu acho que, para mim, foi muito importante. Meu pai sempre foi julgado, um cara muito tal, perdi meu pai dois meses e meio, mas via uma luta, me ensinou muito. Mas, muitas vezes, eu não entendi ela atrás. Hoje eu entendo um pouco daquilo que me passou. quando eu larguei a economia para ir treinar um time na Itália, era uma aventura, era um empreendedor, deixando, digamos, um emprego seguro. Ele foi contra? Não, não, não. Eu fui falar com meus pais, na época, minha mãe foi contra, porque a mãe preocupada, zelosa, vai largar a segurança e tal. O Bruno tinha dois anos, três anos de idade, disse que não ia morrer de fome, está com fome, mas enfim. O fato é que... Hoje ele está cheio de fome. É, cheio de fome. O fato é que a mãe ficou preocupada. Entendo, natural, faz isso, vôleibol, isso não dá nada. finalzinho de 89. E aí eu fui falar com meu pai, ela sentada lá lendo e tal, sempre lendo. Falei, pai, esse que você gosta de fazer, é como se eu, né, você tem um filho, uma filha, que está num trabalho bacana, e tal, seguro e tal, mas ela tem um outro desejo, um outro, né, que move ela. Como é que você faz? Você fica naquele dilema da segurança da pessoa ou dela ir para o desafio dela. E eu falei, eu adoro o esporte, eu gostaria de tentar. É possível viver do esporte? Viver da minha paixão é possível ou não? É como empreendedor, muitas vezes. Ele tem paixão por aquilo, por aquela atividade, ele quer fazer, ele quer realizar, ele vai tentar. Ninguém sabe se vai dar certo ou não, ele vai tentar. E aí, ele disse uma coisa para mim que tem a ver um pouco com isso, de desistir. Ele falou, olha, vai, e faz bem feito, e só volta quando der certo. Naquele momento, eu brinco dizendo que vai ter um certo frio, mas se não der certo, eu não posso voltar, né? E claro que poderia, mas o que ele quis dizer foi, vai ter dificuldade, vai ter vontade de voltar. É aquela história, não crie um plano B de conforto. Digamos, na nossa empresa, nós temos uma meta diamante, 100. Mas tem uma meta ouro legal de 80. Na primeira dificuldade, a gente já cai para 80, olha, vamos bater aqui, 80 está bacana. Não, vai bater 100. Não crie um plano B, não crie um plano de conforto e não volta na primeira dificuldade, não vai desistir. E não foi fácil, foi difícil, foi duro, faz e vamos, e vamos, e vamos fazer do certo. Agora, você falou muito assim, do diamante, focar no diamante, com essa metáfora. Teve um, de alguns, quer dizer, eu não sei se é de alguns anos para cá, que eu imagino que isso já deve acontecer há muito tempo, mas por exemplo, teve uma ginasta bem famosa, norte-americana, que ela, ela no meio, eu não sei se ela desistiu, teve alguma coisa. Simone Báss. Simone Báss. É, que ela, ela trouxe muito a questão da saúde mental, do exaurimento da questão. Como é que você vê isso no mundo de hoje? Com preocupação, mas com muita atenção. Temos profissionais hoje nos ajudando, inclusive, a reconhecer, entender, porque, puxa, eu sou um treinador dinossauro, ou seja, de décadas. Então, quando eu olho, antigamente os dinossauros eram milênios, mas agora a transformação das gerações é tão rápida, que você fica num dinossauro muito rapidamente. Mas o fato é que, há décadas atrás, né, se um jogador, uma jogadora chegar assim lá, um atleta e tal, ah, não, eu tô meio assim, ó, engole o choro e vambora, né, no esporte então, para de frescura, vambora, tudo meio, né, super homem, meio ogro, né, tava com dor na perna, vambora, vou treinar, né, tem um pouco disso. Mas não é isso, não é só isso. Não é só isso. Então, a gente tem que entender realmente, temos que lidar com isso. Eu tenho uma preocupação muito grande, porque eu acho que o mundo atual, e as vendas mídias, dessa coisa de você estar permanentemente, ou se comparando, ou exposto a, e aí exposto a críticas, exposto a, né. O culto à superexposição. É, e opções demais, a gente tem, né, tudo aqui na palma da mão, e cancelamentos, etc, etc. Isso tem, na minha opinião, impactado muito a vida das pessoas. É claro que a pandemia, puxa, nós tivemos uma guerra contra um inimigo que não é visível, e que gerou, puxa vida, mortes e tristezas profundas. Isso também, emocionalmente, mexe com as pessoas. Mas eu acho que tem um, que é na nossa juventude, que me preocupa, que é tudo isso que está acontecendo, e que muitas vezes, sem nenhuma razão, acaba condicionando essas pessoas. Entendeu? Então, aquela história, tem pessoas que, a vida no Instagram é perfeita, né, e na vida real, não é daquilo ali. Tem um meme que diz o seguinte, se o Instagram acabasse amanhã, se tua vida de dublê de rico, como é que é essa? É ser complicado, é ser complicado, Então, eu me pergunto, claro que existem questões, o mundo, ele muda, as gerações são diferentes. Eu tive vários aprendizados, né? O processo de liderança, é um processo de aprendizado contínuo. Contínuo. Se o líder não tiver um espírito de aprendiz, contínuo. Esquece. Sabe por quê? O seu mercado vai ser um outro mercado. Sem dúvida. O seu consumidor vai ser outro consumidor, o seu cliente vai, o seu colaborador vai ser outro colaborador, o meu atleta é um outro atleta, a minha atleta é um outro atleta, no sentido de uma outra pessoa, são gerações diferentes. Vieram com imputos diferentes. Sem dúvida. E se você parar para pensar, assim, você tem hoje, a gente tem hoje uma revolução que é a revolução dos dados. Total. Então, antigamente, você estudava, você pegava lá, não vou falar da enciclopédia básica, ela virou defo de todo mundo falar sobre isso, mas eu estudava inglês, eu olhava lá no dicionário. Claro. Então, naturalmente, você tinha ali o teu cérebro se forçando de uma forma, desenvolvendo muito mais neuroplasticidade para você adquirir novo conhecimento, lendo, estudando, vendo o papel. Eu, por exemplo, eu não leio, eu adoro investir em tecnologia, mas eu não leio, eu só leio livro impresso. Eu não consigo ler. Eu tenho zilhares de livros, leio impresso. Tenho um Kindle, alguma coisa eventualmente, viagem, mas impresso. E outra coisa, rabisco escreveu. Rabisco, rabisco. Para fixar, eu preciso escrever. Para fixar coisas que eu acho bacana, eu preciso escrever e fazer. Eu também. Eu só aprendo assim. Essa questão é assim. Nós temos hoje uma enxurrada, às vezes, vem em excesso sobre a gente os dados, informações. E uma coisa que eu acho que a gente tem que frisar é que muitas das coisas que a gente lê nos nossos smartphones e tal, chegam para a gente aqui, não são informações, são apenas opiniões, não é verdade? E chegam como informação e aquilo impacta você de alguma maneira. Então, tudo é coisa demais. Nós estamos perdendo a capacidade de se aprofundar em um certo tema, ler um livro ou mais livros sobre um determinado tema. Por quê? Está muito raso. Então, a garotada e os jovens, os jovens de uma forma geral ou muitos de nós, lêem muitos pequenos textos, mas tem a capacidade de ler um livro. Até tem um desafio da leitura que eu sempre faço, quando eu vou falar com os jovens. Eu vou fazer uma palestra na escola, agora pedido dos amigos há um tempo atrás, aí uma mãe que eu faço para vários filhos de mães, eu quero os pais e mães juntos, não quero só falar para os filhos. Para os pais? É, para a gente poder falar de um pouco de tudo. E eu sempre falo isso, vamos fazer o desafio das dez páginas. perguntar aqui no estúdio, a galera, quem está contando de ler mais? Ah, não tenho tempo. Desculpa de não ter tempo, é a mais esfarrapada que existe. Não tem dúvida nenhuma. Então, assim, vamos ler só dez páginas. Dez páginas hoje, cada dia você põe no seu... A fazer... Dez. No final do mês, eu terei lido 300 páginas. Quantas páginas tem o Desistir, não é uma opção? O Desistir, não tem 320. Em um mês, eu leio o teu livro. É isso. Não é pressa, é ritmo. 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 Exato. Dez. Não quero menos de dez. E não quero muito mais, sabe por quê? Depois você cria uma meta muito alta que não é factiva, gera frustração. Sem dúvida. Porque essa questão que eu falo da disciplina que ela é treinável em tudo, e eu falo isso, não é porque... Não, não, eu me treino, preciso melhorar. Preciso melhorar. Então, preciso... Eu digo isso pelo seguinte, porque tudo é treinável, disciplina é treinável. Ah, não, eu sou indisciplinado, treina. Como é que a gente treina isso? Disciplina da leitura, vamos fazer. É uma questão. O problema da treinar a disciplina, disciplina tem a ver com bons hábitos alimentares, se é o caso da alimentação, disciplina na alimentação, exercício físico. Só que o resultado do processo de disciplina, dos bons hábitos, o resultado é fruto de um processo acumulativo. Ou seja, não adianta você fazer a dieta hoje e amanhã você dar uma chuteada de balde, ter consistência. Nem que seja um pouquinho. Um pouquinho, todos os dias. Aquela história, você vai na academia hoje, malha, 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 você vai em casa, não viu transformação nenhuma. Você vai amanhã de novo, também não vai ver. Você vai ver daqui a algum tempo. Só que no meio do caminho, você fala, pô, isso aqui não vai dar resultado, sei lá. Agora, olha o que é ruim. A falta de disciplina e o hábito ruim, ele é perverso por quê? O prazer e o resultado, ele é imediato. Sem dúvida. Vai servir aqui um sundae depois da nossa entrevista, eu vou mergulhar naquele sundae que eu adoro um chocolate. Sem dúvida. E é por isso que, quando eu entrei no Shark Tank, eu tinha lá meus 30 e poucos anos, as pessoas falavam, mas caramba, essa genialidade, etc e tal, Camila, como você conseguiu, e depois dos anos, as empresas, etc e tal, eu falei assim, pessoal, o seguinte, eu não tenho genialidade nenhuma, eu faço a mesma coisa há 20 anos, porque eu comecei a trabalhar aos 16. Antes, investi nos meus negócios próprios, mas ali, de uma classe média baixa, também nada muito humilde, mas assim, sou advogada, me formei, e a minha mãe falou assim, você não quer fazer direito, eu no meio da faculdade não queria fazer direito, ela falou assim, você vai se formar, tirar a carteira da OAB, e eu fui lá e fiz. E depois você vai ver. E depois você vai ver, mas veja, eu falei, palco, TV, a vitória, o prêmio, eles são importantes, mas eles são efêmeros. Total. Porque, se você não olha e veja, e quando você falou assim, Camila, eu já estou pensando no próximo desafio, eu me vejo muito em você, mas eu vejo boa parte dos grandes líderes, e boa parte dos grandes empreendedores, pensando, porque todas as vezes, recentemente ganho um prêmio internacional, etc, e tal, e o pessoal fala, mas o que você quer conquistar mais? Eu falei, eu ainda tenho tanto mais, eu ainda tenho tanto desejo, eu ainda tenho tantas mais vidas a conseguir impactar. É isso, é isso. Você falou o segredo da história. Em certo momento, com o tempo, a gente nunca nasce aprendendo, que foi a nossa missão, de uma certa maneira. Você fala, o prêmio internacional e tal, tenho certeza, que deu muito mais prazer, um certo orgulho interno, assim, no sentido de caramba, que bacana. O fato de ser impactado a vida de muitos empreendedores menores, um pouquinho maiores e tal, mas muito mais. O prêmio bacana é um reconhecimento, digamos assim, o prêmio é aquela medalha, que legal, está ali, simboliza um algo, que é fruto dessas grandes conquistas, que são os impactos. E, assim, eu tenho, para mim, que ao longo do tempo, eu fui entendendo, que a minha missão, é de alguma maneira, gerar um impacto na vida das pessoas, muito no esporte, e hoje no mundo do empreendedorismo, onde eu estou muito cercado de jovens bacaneros, a gente faz mentorias, a gente faz coisas legais, participa de alguma forma, e não é, ah, não, para ganhar dinheiro, se vier, está ok, se não vier, ajudar a fazer, ajudar a construir, nada me dá mais prazer. Sabe que no esporte olímpico, isso é tão real, essa questão da medalha, que é o grande prêmio, eu participei de oito Olimpíadas, dois com jogadores, seis como treinador, eu tenho sete medalhas olímpicas, na primeira a gente ganhou medalha, como era jogador, na segunda a gente ganhou medalha de prata, depois nas seis como treinador, eu ganhei medalha, na realidade tem uma medalha só, verdadeira, porque o treinador não ganha medalha, a nossa medalha, é ver o time lá em cima, a gente faz uma réplica, para ter um símbolo daquele momento, daquela conquista, a medalha do ouro, do Rio de Janeiro, de prata, de Londres, de ouro, de Atenas, eu tenho uma réplica, eu e a comissão técnica, eu faço para todo mundo, para ter uma réplica. Eu não sabia, pensei que todos ganhassem, não, não, no Mundial eu ganho, mas na Olimpíada não, porque é isso, os dois jogadores ganham, isso simboliza exatamente isso, que olha, legal, está lá, mas quantos jogadores, quantos players do mercado de empreendedores, você impactou, eu acho que de uma certa maneira, a gente começa a entender um pouco mais da nossa missão. Sem dúvida, e não tem nada mais realizador, né Bernardo, que você ouve assim, você mudou minha vida. assim, a gente tem que ouvir com cuidado, certamente, porque eu ouço muitas vezes isso, eu falo, calma, você pode assim, você deu uma luz, mostrou um caminho, e a pessoa, entendeu, se inspirou naquilo, e foi à luta, entendeu, eu acho que são pequenas coisas, que fazem uma grande diferença, muitas vezes, então, eu acho que isso é o bacana da história, poder fazer, eu não sei exatamente, como é que vai ser, porque nada é linear, economia, trabalhando no banco de investimentos, trabalhei no banco de garantia, fui estagiário do Jorge Paulo, eu brinco, estagiário do banco de garantia, levado pelo André Lara Rezende, dos pais do Plano Real, foi minha profissão na PUC, e aí eu fui para lá, eu costumo brincar dizendo o seguinte, tem as bifurcações da vida, eu estagiário no banco de garantia, tinha o Olimpíada de 84, eu com 23, 24 anos, me formando para, para seguir no banco, ou ir para a Olimpíada, fui para a Olimpíada, se eu estivesse continuando no banco, eu estaria patrocinando um monte de times hoje, hoje, eu estou correndo, eu estou empatrocindo, desesperado, mas, aí eu encontro, eu encontrei o Marcel Teles, você que é feliz, você que fez certo, mas olha, foi uma experiência, foi uma experiência incrível, eu estou imaginando, incrível, e me encontro com eles, e você ficou muito tempo lá? Eu fiquei, não, fiquei lá mesmo seis meses, mas de lá para cá, assim, mas você conseguiu, obviamente, pegar alguma coisa de mentalidade ali, eu me senti em casa total ali, sabe, assim, essa coisa da vontade de fazer, da exposição da galera, e conheci muitas pessoas de lá, depois, tomei amigos, muitos que seguiram lá depois, e os próprios, encontrei muito, tanto com o Jorge Paulo, com o Marcel, em vários eventos e coisas, fazemos eventualmente alguma coisa, junto, tem essa admiração enorme, por essa capacidade de empreender, de fazer, de realizar, Jorge Paulo é uma daquelas figuras, que a gente para e olha assim, o cara com uma certa idade, não tem mais necessidade nenhuma, ele para no geral, é a paixão em fazer, em construir, sabe, em somar, em agregar a vida dos jovens, cara, e continua fazendo constantemente, até hoje, sem dúvida, é impressionante, mas isso é a característica do líder, o Jim Collins, ele categoriza líderes em líderes, e o líder mais, que ele chama de líder, nível 5, é o mais alto, esse líder tem duas características, a primeira delas é, a humildade, a humildade, outro dia, o Jorge Paulo fez uma entrevista, dizendo que ele é um dinossauro assustado, por causa da tecnologia, você não consegue acompanhar a velocidade dessa garotada, então isso te assusta um pouco, quando eu falo de tecnologia, eu falo para a garotada, fala devagar, que eu tenho que desenhar, colorir, para tentar entender o gráfico, porque não é simples, você tem que ir, não é, mais certo e é outro, alguém que botou o nome de NFT, token não fungível, quebra a cabeça da gente, mas eu sigo tentando, suando e fazendo, mas aí, quando eu paro e olho, humildade é a primeira vez, você sabe que você não é, você está, que você precisa dos outros, você não sabe tudo, você aprender de verdade, tem que ser humildade, tem que ter humildade, eu sei tudo, não vai entender o que, tem que ouvir, tem que saber, a gente tem que aprender, humildade, segundo, é essa energia de execução, um líder ele tem, quer fazer, quer fazer de novo, pô mas, é um fazedor, fazedor, ele é construtor, ele é um builder, ele tem que fazer, é um fazedor, ele quer empurrar as pessoas, bora, 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 isso é, e tem uma outra, um outro sinal do Nicolás, que eu gosto muito, que ele diz o seguinte, o que diferencia um grande líder, de um líder mediano, vamos dizer assim, também é a forma, como ele reage às frustrações, sem dúvida, é como ele consegue entender, que as variáveis vão acontecer, e ainda assim, ele segue, automotivado, porque a motivação, não vem de fora, o mundo não vai parar, para te falar assim, oi Bernardo, tudo bem, olha, nós tivemos uma semifinal, feminino, 96 Brasil e Cuba, Cuba era o grande time da época, e nós ganhamos 2x1, acabamos fazendo 3x2, um jogo sofrido, depois teve briga entre as meninas, uma frustração, as meninas tristes, chorando, terminou o jogo, fomos na Vila Olímpica, as meninas foram com o meio, fui para o quarto, direto, quando o meu assistente, até que chegou no quarto, na Vila Olímpica, ela chegou, eu falei, eu estava maluco, porque eu já estava, na frente da televisão, no vídeo, assistindo, a Rússia, porque eu ia jogar contra a Rússia, um dia e meio depois, para a medalha de bronze, você estava assistindo logo depois? Depois, eu ia, cara, foi, não tem tempo para chorar, eu tenho que pensar na próxima linha, porque senão eu vou sair daqui, sem uma medalha, ele falou, está maluco, eu falei, não, o foco está aqui, o foco está aqui, e o que eu precisava no dia seguinte, que era, nós jogamos até, a gente treinou leve, mas, e na manhã do outro, já era a medalha de bronze, a tentativa de medalha de bronze, a frustração estava ali ainda, e eu precisava mudar o foco das jogadoras, daquela derrota, daquele sofrimento, para o próximo aniversário, o próximo desafio, entender o que aquilo ali, e eu já estava, desde a final, depois que o campeonato acabou, que ganhamos a medalha de bronze, eu comecei a refletir, como é que eu, o que eu aprendo daquilo ali, mas ali não era o momento, ali era o momento de fazer o melhor. Mas, quando você treinava, a seleção, feminina e masculina, e a gente está falando de progesterona, a gente está falando de testosterona, você via alguma diferença, sob a ótica de biologia? Sobre ótica, por exemplo, de serem mais suscetíveis à dor física? Vou dizer algumas questões, obviamente o homem tem, mais força, potência, o que é força? Força é a sua capacidade de desenvolver, deslocar carga, você vai para a academia, você desloca quanto de carga? Você deslocar carga, ou é puxar, ou é empurrar, você está deslocando carga, saltar, fazer deslocamentos, senão você não teria o atletismo masculino e feminino, carregar todo mundo junto, ou o vôlei masculino e feminino. Então você tem a capacidade de física e feminino. Agora, a resistência à dor, limiar de dor, na média, a mulher tem um limiar de dor muito mais alto que o do homem. Na média, claro que você tem em casa, mas na média. E eu digo assim, no ponto de vista de pressão e tal, é muito individual, não é gênero. Tem mulheres que resistem maravilhosamente, outras que sucumbem, homens que sucumbem e que resistem muito bem. Não tem gênero. Acho que um grupo de mulheres, pela sua sensibilidade maior, que é uma criança feminina, eu sempre tive mulheres na minha comissão técnica, eu falei do vôlei masculino, sempre tive mulheres. A minha manager, a minha gestora, era uma mulher. Ela administrava, ela cuida, administra, a minha estatística é uma mulher, mais de 20 anos trabalha comigo. E elas têm uma capacidade de perceber coisas que eu não percebia. É simples assim, então a presença delas era fundamental para mim. Fundamental para mim. Sempre tive. Eu fui à França, eu ia começar um projeto lá, acabei não ficando, por questões familiares, pessoais. E a primeira coisa que eu fiz foi destituir o manager que estava lá, o cara que era o gestor. Falei, o cara não vai ver com a gente, balões e tal. E botei, e observava uma moça, uma senhora, que cuidava da relação do time com a imprensa, que não é algo simples. E ela fazia com uma excelência. Sabia levar um... Fazia e tal. Todos os jogadores respeitavam coisas ali, às vezes, entrevistar e tal. E ela sabia fazer. Ela. E organizada, eu trouxe ela, ela é a manager da seleção francesa. E você acabou o sonar na mente. Ah, a cabeça. Então, assim, estão ocupando espaços da forma mais do que merecida por capacidade. Então, você falou, eu não acho que... Claro que há questões biológicas, tem mulheres que nas questões ciclos menstruais sofrem fisicamente. Então, isso é fato. Eu costumo me ligar que os homens não têm seus ciclos, mas ficam cheios de dedos também em alguns momentos. Vem cá, meu amigo. Brincando com eles, né? Mas, elas têm razões biológicas para, em alguns momentos, realmente sofrem. Mas, lidam. É assim, eu continuo treinando o time feminino, a vida inteira, nunca larguei o feminino quando estava com a seleção masculina, porque é aprendizado. Sim. É aprendizado. Um grupo de mulheres, muitas vezes, o entendimento das questões emocionais quando há um grupo... E outra coisa, a gente fica grande muito em entender todo mundo. A gente se entende o tempo inteiro. Opa, mas nunca. E eu digo para vocês, no caso das mulheres, é brincadeira. A gente tem que sentir. É. como é que está a situação. Mas não é uma tarefa fácil. Não, mas isso acontece. É menos difícil crer nos homens. Sabe por quê? A mulher, culturalmente falando, historicamente, ela tem essa... Transparece mais. Exatamente. Ela demonstra... Os sinais são muito mais claros. Vai para o homem no esporte, que é quase que um super-homem, está com problema. Ele não vai... Tô nada. O cara não chora, não faz... E sofrendo por dentro. Por dentro. E como é que eu consigo identificar aquilo? Daqui a pouco eu dou uma pressão um cara que pega um sofá e joga pela janela. Eu não sei... Um touro daqueles lá. Porque você não... A minha grande dificuldade quando eu me gredi do feminino masculino foi ler os sinais que as mulheres demonstravam. Eu tô mal, tô chegando, mas eu vou fazer assim mesmo. Com lágrimas. Eu sabia que tinha um problema, mas que ela ia fazer e eu tentava o quê? Posso saber resolver, mas sei que tem, você direciona, tenta um pouquinho e vai fazer. O homem você não sabe muitas vezes. É. Então, assim, essa questão da vulnerabilidade, se fala tanto hoje, transparência, você tem que se conectar com as pessoas. O meu filho me cobrou uma coisa uma vez, falou, cara, se você não mudar a forma de lidar com essa nova geração, nós vamos continuar no quase. Sabe qual era a minha ideia? minha ideia. Um pouco daquilo que eu poderia pensar, poxa, um treinador com tanto histórico de tantos sucessos e tal, a nova geração que se adapte a mim, na verdade. Porque eu sou o líder disso aqui. É como aquele grande CEO que conquistou muito e chega na nova geração. Eu fiz assim, foi até que se que eu dei certo e é assim que vai ser. Vai ser. E eles se adequam a mim. Só que não é assim que funciona. Eu sabia que não era, só não sabia como. Não. Mas depois da gota d'água, quando ele e tal, eu fui correr atrás. Feedbacks diferentes, estudar, tentar, mas principalmente buscar a conexão com os jogadores. Porque eu estava cada vez me distanciando mais, porque eu vou envelhecendo e as novas gerações chegam. Então, eu tinha 10 anos de diferença, às vezes menos do que isso. Tive jogadores que eram da minha idade, no início da minha carreira na Itália. Eu fui envelhecendo. Chegam jovens. Fui indo jovens. Então, 30 anos de diferença. Quase 40 de diferença. O garoto chega aqui novinho. Uma menina novinha. Se eu não me conectar, não encontrar caminhos de conexão, eles me veem como uma coisa distante. E como que você, porque eu fico imaginando, é igual um CEO, você falou exatamente. É igual um... Assim, eu tenho squads de 25, eu adoro trabalhar com essa galera, 25, 24, 23. Maravilhoso. Tem de 35, tem de 18. Então, por exemplo, eu tenho um TikTok, eu preciso ter uma menina de 18 anos. Sem dúvida. Ela vai conseguir ter a leitura que eu não vou ter jamais. Esquece, eu não vou ter nem metade da criatividade. dois anos atrás, tinha menina de 16 anos e uma de 40. E a de 40, jogou vôlei com a mãe da de 16. Caramba. E a menina de 16, chamava a menina. Tia, tia, bola, sim, tia. Eu falava, se me chamar de avô, tá cortada a rua. Entendeu? Mas aí, o que você vê, assim, de... Eu não vou dizer de errar a serra. Deixa eu reformular assim. O que você vê, por exemplo, da nova geração, dessa geração que está vindo de característica, principalmente para quem quer abrir um negócio da geração, da minha, de 40 anos? Assim, o mundo era diferente. Ela vai mudando, vai evoluindo. Essa geração é brilhante, criativa. Eu fiz uma dinâmica. Eu faço a minha dinâmica na faculdade, lá na PUC, lá. Estou dando umas aulas na aula de empreendedorismo, É não dou aulas. Eu compartilho experiências, a gente vai trocando. E aí, eu chamo de dinâmica a Mike Raven, que é uma homenagem a esse almirante dos Navy Seals, que eu escrevi o livro para arrumir a sua cama. E, em um certo momento, eu peço aos jovens que façam um pitch para mim. Só que não é o pitch do negócio deles. Eu não quero o pitch do negócio. Às vezes, eles fazem. Mas naquele momento, a dinâmica é a seguinte. A gente quer vir trabalhar comigo. Você quer vir jogar no meu time. Eu quero saber duas coisas de você. Você tem um minuto para falar comigo. Fazer o seu pitch sobre você. Qual é o seu ponto forte e qual é o seu ponto fraco que você tem que trabalhar? Ponto forte, agregar o quê para o meu time? O que você vai trazer de valor para o meu time? O garoto tiktoker, eu sou criativo, eu faço, eu li, eu quero ele. Mas qual é o seu ponto fraco? Autoconhecimento e humildade. Pontos fortes foram diversos. Eles tocaram. Eu estou falando, garotada de 18 a 21, 22 anos. Graduação. Ok. Pontos fortes foram diversos. Sou criativo, eu trabalho bem aqui. Pontos fracos foram só dois. Para serem trabalhados, só dois. Primeiro, não sou disciplinado, eu sou procrastino. Odeio o processo. É do meu jeito. Vou fazer do meu jeito. Não tem processo. Não, não. Não, não, eu tenho. Prazo, não. No meu tempo. Entendi. A questão da disciplina, algo que eles têm que trabalhar um pouquinho. Sabe por quê? Está tudo aqui muito na palma da mão. Entendi. E a segunda questão que eles falaram, que me preocupa muito, é lidar mal com as frustrações. Sim, sem dúvida. Os não. Ou seja, sem dúvida. E voltamos ao ponto inicial do nosso papo. Disciplina e resiliência. Resiliência. Quantos não, os seus pequenos ou grandes, médios empreendedores, que você está o tempo todo ali, quantos não eles receberam antes de ter um sim bacana, ou ainda nem tiveram esse sim ainda, estão ainda em busca dele. Quantas vezes a gente encontra um possível... Quantos não a gente recebe no dia a dia. Agora, uma outra coisa que eu sinto cada vez mais, e nós temos, de uma forma geral, uma nova geração mais ainda, é dificuldade dizer não. Pela quantidade enxurrada de informação, e assim, eu estou imaginando, deve vir muita coisa legal. Outro dia, eu falei exatamente isso. Camila, qual o seu maior desafio? Eu falei, meu maior desafio é a dificuldade de fazer não, para tanta coisa legal que às vezes vem. E Bernardo, você fala muito do poder da comunicação. Se você pudesse, comer suas palavras, seu corpo seria nutrido ou envenenado? Você sabe que isso é uma coisa que eu me policio o tempo inteiro, para me nutrir das coisas, porque a tendência é que eu capture muitas coisas que me envenenam um pouco. e o cuidado também de, sem as palavras, não gerar uma coisa negativa para as pessoas. A linguagem corporal, as coisas são muito importantes. É um time, uma dinâmica de pessoas, como você se posiciona, sua postura, seu comportamento, essa coisa, bora. Numa crise, um líder que, por mais que ele fale, que ele demonstre uma certa fragilidade e fraqueza, aquilo ali é, a energia do líder é a energia do seu time, bora. Sem dúvida. E eu acho também da comunicação. Você tem que ser verdadeiro, se comunicar de verdade, passar a minha transparência. Olha, está em uma crise, exemplo, a situação é difícil, mas mostrar autoconfiado, mas nós vamos mostrar confiança, nós vamos passar, nós vamos acertar. E uma coisa que é importante se comunicar, porque muitas vezes a gente, eu não vou falar, porque isso pode gerar, se eu sou um colaborador e você é a líder do meu time, e você não me comunica, não fala sobre uma questão qualquer, eu me sinto excluído do processo, eu não sou parte da solução, quando você não comunica a mim, você não traz para mim também. Então é muito importante isso. Agora, eu acho que, um time de pessoas, quando você tem liderança, às vezes você tem uma certa distância, entre aspas, hierárquica, jovens que estão chegando na sua empresa, um trainee, quer que seja, é muito importante que a gente crie vias de conexão. Entendeu? A gente tinha um ritual de cultura, que era o churrasco das quarta-feiras, a seleção continua tendo, o churrasco das quarta-feiras é exatamente um processo de comunicação, fora do ambiente da quadra. onde você está, toma uma cerveja, come uma carne, mas é só o motivo, ali é comunicar, trocar. Exato, e não se fala lá de trabalho, ou tem alguma regra, ou não tem regra, é só conectar e comunicar. Não tem regra, é espontâneo. Talvez você está com alguma coisa, você vai falar, até algo de trabalho que você não falou lá, no ambiente mais formal, você fala alguma coisa, uma dor qualquer que você teve, você ali desenvolve um tema, até às vezes relacionado ao trabalho, que no outro mês você não conseguiu. Ali é um ambiente de soltar mesmo, de compreensão. É, como quem diz assim, uma vez estava no casamento de um amigo que era militar, e aí um jovem militar chegou na mesa, tinha um general junto conosco, e ele, general, o pessoal, por favor, eu estava aqui no casamento. Como quem diz assim, relaxa, descansa aí, e vamos conversar, vamos trocar. Então, é um pouco disso, ali não tem treinador e tal, ali a gente falar. E uma coisa que eu falo de comunicação, até que ponto a gente está aberto realmente a receber feedback dos nossos liderados? E como é o nosso processo? A gente sempre fala isso. Ah, o assunto mais importante, nós temos umas pessoas no nosso negócio, concordo novamente. E a minha pergunta é, quanto tempo você dedica às pessoas? Essa é a questão que a gente tem que fazer, quanto tempo a gente se dedica a elas? E é uma boa pergunta, porque, via de regra, muitas vezes a gente acha que a pessoa do nosso time, ela lê a nossa mente. Ou como a gente vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, executa, às vezes até num pilotão automático ali, né? Então, que o time, ele lê a sua mente, ou que ele, às vezes, ele vai ter o mesmo nível de, eu não digo nem assim, né? Cada ser humano é único, né? As percepções são diferentes. As percepções são, exatamente. As percepções são diferentes, o contexto que você foi criado é diferente, os valores, obviamente, são diferentes, mas é aquilo que eu sempre digo, o objetivo final é a empresa. Quando eu estou avaliando um empreendedor, quando eu estou avaliando uma empresa, eu estou avaliando muito mais o comportamental dele, o quanto ele pensa, o quanto ele olha para os outros fundadores, o processo dele de construção de um time, mas o mais importante, o quanto que ele olha e fala assim, a empresa não é sobre mim, a empresa é sobre a empresa, a marca da empresa e como é que eu vou conseguir colocar ela no lugar onde ela merece estar. Sabe uma coisa que eu, em processos seletivos ou em questões que eu tento perceber muito quantos nós a pessoa diz e quantos eu a pessoa diz, sabe, na construção da coisa. Se ele não atribuir a outros grande parte daquilo que eles conquistaram até então, já fica um pouco assim. Porque empreender é um esporte coletivo. Total, totalmente. Né, está falando que, poxa, tem pessoas que é boas em vendas, eu não sou bom em vendas, eu sou bom em processo, em, sabe, disciplina de... Você não é bom em vendas? Não. Ah, mas agora a gente vai entrar no venda ou invendável, porque eu duvido que o Bernardo, duvido que você, Bernardo, não seja bom em vendas. Não sou. Olha só, o venda ou invendável é o seguinte, você tem 30 segundos, tá? 30 segundos, vai aparecer ali pra você, tá? Você tem 30 segundos pra vender exatamente isso que está aí na tela, que nada mais é do que um suporte pra leitura de bicicleta. Olha que interessante, você vai trabalhar o seu corpo, vai ter que botar um rolo na bicicleta, você vai estar parado, você não vai pra rua com suporte, vai botar em casa, choveu hoje de manhã, não tem tal, vou pedalar, lendo. Então você vai estar trabalhando o seu corpo e ao mesmo tempo enriquecendo a sua mente. Então escolha um livro bacana, você pode botar também o seu iPad ali ou ver alguma coisa legal e se distrair enquanto você fisicamente coloca ali o seu suor naquela história. Então vamos adquirir aqui o nosso suporte para leitura iPad. Estou precisando de um desse, viu? Hoje de manhã eu estava chovendo, eu pedalei uma hora lá na minha bike, cheio de doa, mas sabe que uma coisa que muitas vezes eu faço, só fazer um parêntese, que o treinamento às vezes é mental. Eu fiz um meio Iron recentemente, foi uma loucura, mas enfim. E muitas vezes, quando você está no rolo, quando a gente fala que é essa bicicleta estática que você está treinando, você põe uma música, põe alguma coisa na rola. É o canal de spinning, né? É. Com o spinning, você põe um aparelho que você põe para você trabalhar ali. Ok. E aí, é tipo, você fica com a bicicleta de spinning. E aí você põe uma música, põe alguma coisa, lendo, dificilmente você lê, ou vê alguma coisa, ok. É um treino muito forte, mas já estou não vendendo. Se ele não lê, então já não vendi o produto. Mas aí você vê o seguinte, mas muitas vezes eu não ponho nada no ouvido. Durante, no sábado eu pedalei no rolo separado, 90 quilômetros, deu duas horas e trinta, duas horas e quarenta. Sem nada? Sem nada, porque qual era a ideia? Treinar aqui, ó. Mas e o que você fica? Por que você fica? Aí que tá, você tem que, aí que vai. Como é que você lida? Estou cansado, vou parar, mil coisas vêm à cabeça. Então é treinar exatamente o seu mindset, a sua cabeça. Perfeito. Então... Porque senão você distrai com a música. Aí veio aquele momento e você está lá, eu estou falando por quê? Eu treino 15 minutos, já ali morrendo, tá? Então é o tempo inteiro, não estou aguentando, não estou... O que você faz? Porque, bom, no meu caso, isso vem o tempo inteiro, eu acredito em mim e obviamente em um monte de pessoas, porque é uma disciplina. O que você faz? Você insere algumas coisas, você tem algum tipo de... para mudar, para ressignificar? É tudo, é treino, você vai incorporando coisas. Então quando começa a sentir assim, é a hora que fala, agora o jogo mental começa. Então, por exemplo, eu estou ali meia hora, tá chato, tá cansativo, a série é dura, que o meu treinador passou ali de, pô, estou morrendo. É agora que o jogo mental começa. É assim, você vai parar ou vai ter disciplina ou arrependimento? Porque se eu não fizer, eu vou me arrepender depois. Primeiro... Aí a dor do arrependimento. É a pior que existe. Muito bom. Segundo venda invendável, nada mais é do que... Uma persiana. Uma persiana para reunião online. Então imagina, você está lá naquela reunião online e aí você tem lá uma persiana. Como é que você venderia uma persiana para uma... Olha, essa é uma utilidade incrível, para a gente, você pega de surpresa, né? Às vezes você convoca a reunião e você repara, a tua roupa não está adequada, você está em um ambiente que não está legal, baixa a persiana. Não pague-me com a persiana, para reuniões virtuais. Tenho certeza que muita gente que pagou mico por aí, que virou ambiente, não teria tido isso com a nossa persiana para... Mas sabe outra coisa? Estou me lembrando aqui das reuniões online. Aula online. Pior coisa que tem na faculdade, onde a garotada quer estar, puxa vida, quer conviver, quer fazer e tal, você está só no online. Online é uma ferramenta espetacular, mas você está entrando na faculdade, você não vai conhecer as pessoas, não vai fazer novos amigos, você não sabe quem é, né? E aí, eu dou aula junto com outro professor e tal, e muitas vezes a garota fechava a câmera, botava uma persiana lá na aula. Aquilo me incomodava, a vontade era da falta. Eu fico incomodada também. Você vai lá na mentoria, sei lá, 100 pessoas, a gente quer ver as pessoas, quer interagir, quer sentir a energia, a gente está meio contrariado, quer bolsejando, eu tenho que fazer alguma coisa. Até para a nossa proximidade mesmo. Sem dúvida, sem dúvida. Você pedia para ligar a câmera? Eu sempre pedia. É claro que eventualmente alguém pode ter e tal, mas não pode ser, porque aí virou já, não posso e tal. Ai, que bom que você faz isso. Porque eu faço isso com o meu time, eu achava que eu era, eu falava, meu time sabe, eu falo, liga a câmera que eu preciso te ver. Porque imagina até, pior coisa é ruído de comunicação, né? Nem outra coisa, até porque muitas vezes também, claro que às vezes está com problema, às vezes tal, mas às vezes está dando aquele migué mesmo, né? E o que acontece? Quando desligava a câmera, eu falava assim, olha lá, o José, o Zé desligou a câmera, aí Zé, aquela pergunta aqui, e Zé nada, Zé nada. Pô, está sem câmera e sem áudio também? Ele tinha saído. Sem câmera, sem áudio, sem câmera, então é o migué clássico. Ele foi dar uma volta, entendeu? E foi lá e tal. Aí não rola, está na aula ali duas horas, vamos... É. É que nem essa pessoa, vou ali no banheiro, legal, tudo certo. Mas dá um toque, a gente está na aula, a dinâmica, temos que aproximar do presencial ali, o máximo possível. Tem duas coisas que me incomodam, que é a desperdício de tempo, e de talento. Alguém talentou, você vê aquele talento daquela pessoa, e não consegue fazer frustração. E tempo, porque a gente não tem... É tudo muito... Poxa, vamos um monte de pessoas do tempo. E o tempo é a única coisa que a gente não pode vender na vida, o tempo é o nosso bem mais precioso. O tempo é só andar para frente, não tem jeito. Então, vamos perder, vamos fazer legal, bem feito aquilo que a gente está... Não quer fazer, cara? Não quer fazer. Então não faz, então... Exatamente. Toca o sininho. Toca o sininho. Se tocar o sininho a vez, pode tocar, vai virar tocador de sino. Coisa mais triste que existe. Desistir não é uma opção. É uma opção, isso aí. Então, bom, a gente falou muito sobre dados. Boa. Eu falo muito sobre dados. Essa frase de dados, não é uma frase minha, mas de fato, hoje, a gente se baseia muito em dados. E você foi um dos pioneiros, sem dúvida nenhuma. eu vejo o olho ali uma coisa muito milimétrica a trazer essa metodologia, essa técnica. Eu queria entender, mas qual foi a tua inspiração? De onde veio? Eu li Moneyball, o homem que mudou o jogo, foi como traduziram Moneyball, o nome do livro, original do filme, e fizeram um filme. O Brad Pitt, né? O Brad Pitt, que é muito bacana. Maravilhoso. Porque ele é gostoso, mesmo que ele não goste de esporte, ele é interessante em vários aspectos, ele é bacana. E é uma história real. História real. Billy Bane, ele existe, que é o Tom Brady no negócio. E como é que ele muda o estilo de liderança dele? Agora, o braço direito dele, que ele traz para transformar o time dele, é um cara de estatística, de dados. De análise de dados. E ele muda, o homem que mudou o jogo, porque ele mudou o jogo a partir de dados. Os olheiros são aquelas pessoas que escolhem sensibilidade e tal. Eles vêm assim, não. Aquele cara tem autoconfiança muito baixa. Por quê? A namorada dele é feia. É claro que foi estereotipado, mas a brincadeira é assim, esse cara não dá coisa dessa natureza. Então, se já tem esse tipo de informação para situar decisões importantes no que é dados, acho que os dados têm que vir acompanhados em uma observação daquilo que eu chamo de intangíveis. Os dados não revelam tudo. Então, tem coisas que são intangíveis. Você tem que estar de percepção, no dia a dia. Mas o Moneyball, ele traz, além dessa questão de dados, uma mudança a partir da compreensão do como os dados são fundamentais, são tão importantes, da forma de liderar do manager, do Billy Bink, que é o Tom Brady. Ele se aproxima dos jogadores, se conecta, ele leva dados, informações e tal que ele não fazia. Ele não viajava com o time, ele não fazia uma série de coisas. Ele começa a mudar. Isso gera a condição ao time de ter uma performance inigualável, de um time que não tinha muito talento, orçamento pequeno, se torna, fez a série mais longeva de vitórias, sem derrotas. O Oakland Ace, que era o time dele. Mas lá atrás, desde garoto, eu sempre, os esportes e tal, os Estados Unidos, no esporte, não o futebol, é o maior e tal. E os livros que eu li, eu tinha a ver com o futebol americano, que tem dados para burro, beisebol, basquete. Como os americanos são ligados nisso? Tudo tem dados, tudo tem números, tudo tem estatísticas. Então, como é que eu posso usar isso? Isso que eu queria saber. Como é que você usa isso, usou antes, durante e depois? Então, a gente estuda os adversários com um batalhão de jogos dos adversários, onde a gente vai tentar encontrar o quê? Os padrões dele. Como é que o meu concorrente se comporta nessa situação? Exatamente isso. Mas, no detalhe, quem é a figura central? É o levantador, é o cara que é o distribuidor das bolas, jogadas saem a partir dali. Quais são as características desse levantador? Eu tento dissecar. Característica de comportamento, técnica? De tudo. Mas, principalmente, técnica e tomada de decisão. Mas, comportamento também. Por exemplo, o último ponto da Olimpíada, no Rio de Janeiro, o último ponto. Olha só, dados no último ponto. O Wallace estava no saque, eu troquei a rede lá. O Wallace é um dos opostos nossos. Em vez dele dar um saque forte, bomba, uma viagem forte, ele flutua um saque numa posição que eu pedi que ele fizesse. Eu dei a direção para que ele ia sacar. E aí, o passe não vem muito bom da Itália. O treinador, o jogador, o levantador da Itália, na época, era muito jovem. A Itália foi campeão do mundo recentemente, é esse levantador. Já tem alguma experiência, boa experiência hoje. Estamos falando de seis anos depois. Era muito jovem. O passe não vem perfeito. Ele vai arriscar algo difícil ou ele vai na segurança, buscando aquele jogador de segurança? Eu apostei o quê? Quando eu falo de comportamento, eu apostei que ele fosse na segurança. Pelo comportamento dele, de ser mais jovem, eu vou aqui, não dá para eu arriscar nesse momento que a responsabilidade é minha. Eu vou passar para alguém que tem responsabilidade. Nós, então, fomos e sufocamos aquele cara porque nós fomos nessa opção. Então, comportamental. Estatisticamente, dados, meu pessoal, é que nessa situação ele joga mais assim, mais assado. Então, tudo é... Ele recepciona melhor, recepciona pior? Em que posição é? Se ele recebe essa bola, que tipo de ataque ele faz ou não faz? Então, você vai tentando o quê? Eu antecipo a partir de dados que eu recebi. E o que eu faço, que eu tenho um filho, durante o jogo, eu tenho um... Por quê? O meu estudo pré, eu estudei o mercado. Tá. Mas aí, eu estou no online. O mercado começou a mudar. Sem dúvida. Tem que ajustar. Então, o que eu faço? Está batendo com a gente, olha, eles mudaram um pouco nessa posição aqui. Aí, eu vou e ajusto o meu plano de ação em função do ajuste que está acontecendo ali. Então, no online, a minha estatística está lá fora, meu assistente aqui, vão recebendo online e eu vou recebendo aqui. Do que nós estudamos e do que está acontecendo naquele momento. É quase se você estivesse fazendo uma validação ali, um ajuste fino. Você planejou? Exatamente. E aí, no momento, você consegue fazer aquele manejo ali. Investimento. Você estuda anteriormente. Vamos investir aqui, vamos comprar tal, vamos fazer tal. O mercado começa a mudar. Não, vamos vender, vamos segurar um pouco, vamos comprar um pouco mais para destacar e tal. O que é que seja. Vamos buscar um preço médio. Você vai fazer, porque o mercado está mostrando para você naquele momento e você vai ajustar um pouco daquilo que você estudou, que você sabe profundamente. E o pós? Aí, eu não avalio o adversário, eu avalio muito mais nós. Por quê? Para eu poder treinar e capacitar o time pós aquela partida, vitória, derrota, o que quer que seja, eu avalio como é que foram, como é que foi o nosso desempenho em cada um dos fundamentos. Então, eu preciso melhorar a linha de passe, então, eu preciso trabalhar mais recepção do saque. Você avalia cada um? Claro, cada um, e cada um dos nossos fundamentos e cada um dos nossos fundamentos. Por quê? Os jogadores têm funções diferentes. Então, eu preciso trabalhar aquilo onde eles, agora, uma das coisas que ao longo do tempo eu tentei mudar, estou tentando, nós focamos muito. Você tem um colaborador que ele de repente ele é fraco em determinado fundamento lá qualquer. Você foca naquilo, vamos lá, vamos lá. Não. Exatamente. Fortalecer o que ele tem de forte. Por quê? É impulsionar o que ele tem de forte. No nosso caso, aquilo que ele é mais fraco, se ele não der prejuízo, está bacana. Porque o que ele tem que fazer ali é fazer a diferença no que ele é forte. Ele não pode dar prejuízo ali. Ele tem que estar no básico ali, ok, não quero, não espero dele uma agredentuação naquilo ali. Mas se ele não der prejuízo ali e ele fizer o que ele faz excepcionalmente bem, bacana. Mas ao longo do tempo, a minha fixação era ele tem que melhorar. O que melhorar? Mas não imaginar que ele vai... É, que ele vai fazer um turnaround ali. Não vai. E aí você deixa de valorizar e de trabalhar aquilo que ele já tem uma grande força e que ele pode tornar excepcional. E é importante essa tua fala porque eu faço sempre um assessment junto com o meu time e o próprio nós, a gente sempre entende o que eu tenho de ponto forte, que se chama Strength Finder. Então ele analisa o que você tem de ponto forte, o que você tem de ponto fraco, porque no fim é pegar a pessoa certa e botar no lugar certo. Sempre. Porque às vezes você faz uma análise e aí você tem lá um cargo, vamos dizer assim, de vendas ou financeiro. Não adianta, aquela pessoa não é aquela pessoa só para aquilo. A grande questão é a seguinte, a pessoa tem um desempenho ruim, o líder, a primeira coisa que ele faz não é apontar dedos, porque a responsabilidade de uma distância é nossa, nós escalamos ali. Eu digo sempre isso, não são os melhores, são os certos. O cara pode ser o melhor, ele não é o melhor em finanças, ele é o melhor em produto. Sem dúvida. Então está mal escalado, quem é que escalou, quem é que colocou, quem é que criou a disposição ali. Então acho que isso é fundamental. E outra coisa, não é só de hard skill, de capacidade financeira ou produto, ou vendas, mas é principalmente de soft skills, valores, tal, tal. Porque acontece o seguinte, se não haver alinhamento, não tem. O primeiro fato para uma sociedade dar errada, briga de sócios, desalinhamento de sócios, qual é a chance desse negócio dar certo? Não tem. Não tem. Quando não é mais um time, posso ter muito talento. Se não joga como um time, a nossa cultura, eu estabelecia na seleção, eu entendia como uma empresa. Com a experiência, isso aqui é uma empresa. Nós temos metas, nós temos processo, nós temos planejamento. Objetivo. Total, está lá. E nós temos valores. Primeiro, desde a integridade. Para que eu estabeleça um ambiente de confiança, eu tenho que acreditar no seu comportamento. Quase como se fosse os inegociáveis. Absolutamente inegociável. Não tem. O líder é o guardião de valores. Esses valores não aceitam transgressão. O líder é o guardião de valores. Esse é o ouvido do Marcelo Telles em 2007. Tomei como mantra. Eu posso negociar o horário com você. A cor da camisa. O treino. Mais valores. Não tem negociação. O segundo pilar da nossa cultura é time por primeiro. Team First Attitude. Livro bacana. O pessoal lê. O treinador de um trilhão de dólares. Trillion Dollar Coach. O treinador de um trilhão de dólares. Gente, eu estou quase aqui pegando um caderno que eu estou vendo. Você está fazendo isso? Olha lá. Não, leia. Juro, eu estou aqui fazendo o que eu estou fazendo. Ainda bem que estamos gravando. Porque a história de um cara chamado Bill Campbell, ele foi coach de N Mega... Não era que escreve, são... O ex-CEO de Google alfabetal chamado Eric Schmidt que escreve junto com outros ex-Mega Hiper Blaster executivos que foram mentorados por esse senhor chamado Bill Campbell. Steve Jobs foi mentorado por Bill Campbell. Ele foi um... E quando ele fala treinador de um trilhão de dólares, porque as empresas somadas desses caras que dão depoimento sobre ele, hoje valem muito mais do que um trilhão de dólares. Alguns anos atrás valiam em torno de um trilhão de dólares. Entendeu? E realmente é um cara excepcional e acho que é um dos grandes livros de herança. Então vale a pena. Outro dia me convidaram, acabei não participando, porque é tanta coisa, prefácio de livro, amigos pedem. É difícil escrever um prefácio, não é coisa simples. Opa! Esse último semestre eu escrevi uns oito prefácio de livro nesses últimos meses. Mas, assim, com o maior prazer porque são pessoas muito especiais para mim, então, bacana. Mas não é simples o processo. E, assim, esse é um dos livros que eu digo assim que as pessoas gostariam de ler. Sabe aquela história? Ah, você gostaria de tomar um café da manhã com quem? Infelizmente, ele já morreu, o Bill Campos. Não seria o cara que eu escolheria para tomar um café da manhã. Porque tem muitas coisas muito legais ali, sabe? O Bill, esse senhor. E ele veio do esporte. Ele foi uma economia como eu. E ele jogava futebol americano. Tentou ser um treinador no futebol americano, não deu muito certo. Ele acabou voltando para o mundo corporativo e se tornou um cara maravilhoso. Vamos lá. Fracasso, assim. Eu queria que você falasse, assim, dois fracassos que te levaram a aprendizado. Vamos lá. Fracasso é um tempo um pouco forte. Derrotas, né? Derrotas. Porque, assim, se fosse um fracasso é que eu não teria aprendido nada e teria parado no meio do caminho. A derrota mais dura, tecnicamente falando, com a seleção feminina, nós chegamos à semifinal da Olimpíada voando e perdemos aquele que foi considerado o maior time do século, Cuba. Mas foi muito dolorido porque a gente estava ganhando dois a um, tinha condições de ganhar, desbancá-las e nós ganhamos em outras ocasiões o que ninguém fazia com Cuba. Nós conseguimos fazer. Mas foi muito duro. E a grande força, talvez, reconhecimento que eu tenho que ter com esse time, com essa geração de meninas foi a vitória no bronze. Porque depois de uma derrota tão dura, sofrida, menos de 48 horas depois sem entrar e brigar por um bronze e lutar com humildade e correr atrás e ganhar de 3 a 2 de uma Rússia da forma que foi, isso é muito importante. Agora, aquela realmente recente, muito dura, nós estávamos numa final olímpica em Londres ganhando 2 a 0 da Rússia e perdemos por 3 a 2. Nós não éramos sequer coitados para chegar na final. Nós chegamos na final, nós fomos a quatro finais consecutivas com a seleção masculina. Mas você está ganhando 2 a 0, quatro pontos do Ouro Olímpico e eles acabam por aqui. Aquilo foi muito duro, muito, muito duro. E nós, quatro anos trabalhando depois para chegar o Ouro no Rio de Janeiro, também com muitas dúvidas. Mas os aprendizados foram muitos. E eu vou compartilhar uma das coisas que para mim foi muito importante. Porque eu fiquei, quando vem a derrota, da forma que foi, você vê o pódio, é interessante como você vê o pódio em uma Olimpíada. O time campeão, exultantes, vibrando. O bronze também. E o segundo lugar, a prata, que é em tese mais importante que o bronze, está chorando, está desesperado, está triste. Por quê? Acabou de ganhar uma idade de prata com uma derrota. O bronze venceu a partida dele, mas a derrota não. Então, pode, me parece que o segundo é o pior dos três, ou é horrível. Mas é uma idade de prata olímpica. Em perspectiva, é uma coisa muito importante, mas, quem não gostaria de ter uma idade de prata olímpica, mas o momento é de dor. E eu confesso a você que naquele momento, depois de a Vizora estar aqui e ela ter escapado, eu não sabia o que dizer para os jogadores. Eu fiquei sem saber o que dizer. Você falou, Sarah, vamos lá, descansa um pouco, e eu convoquei uma reunião para o outro dia. Você estava sofrendo também? Eu não sabia o que dizer. E a minha reação com eles foi de ficar calado durante uma reunião nossa. Eu fiquei na frente deles, quieto, e disse para eles, olha, eu não sei o que tem para dizer para vocês, mas eu estou aqui com vocês, por vocês estarem amanhã de novo para vocês aqui. O que é mais importante do que a gente diz em um momento como esse, derrotas são tantos, é o que a gente faz. No dia seguinte, você levanta e vai estar lá do lado do seu time, você vai apontar dedos e cobrar e responsabilizar alguém. Porque o líder nível 5, quando há um êxito, uma vitória, ele olha pela janela e fala, se não fosse por você, por você, por você, não teríamos tido essa vitória, essa conquista, nossa meta alcançada. Na derrota, ele olha para onde? Ele vai para a janela, para o espelho. Sem dúvida. O que eu poderia ter feito diferente? Ele assumiu a responsabilidade. Quantas vezes você já não soube o que dizer? Algumas vezes. Então, eu digo algo no sentido assim de, vamos, e eles vão ouvir o que eu tenho para dizer no dia seguinte, que eu não vou dizer nada para eu estar lá com eles, com a intensidade, vou chegar mais cedo, vou fazer de novo, de novo. A gente vai falar amanhã, amanhã. E no fim, as palavras, elas têm poder, mas a atitude é que move o mundo, é o que muda o mundo. Se nós falarmos de liderança, e a gente poderia ter um podcast, um café, só sobre liderança, só sobre o tema, o tema, que eu acho que é fascinante, qual é a essência da liderança? Um exemplo? Sem dúvida. Não é o que você diz, é o que você faz. A cultura da empresa, uma cultura, a gente quer falar, para a gente perenizar o sucesso de uma empresa, tem que ter uma cultura forte, os valores, é o que você faz no dia a dia, não é o que está escrito na parede. A gente fala em respeito, mas não há respeito, a gente fala em comprometimento, mas não há essa verdade. É o exemplo, é o que acontece. Tem um outro livro muito interessante, não sei se tem em português já, do Ben Horowitz, o primeiro livro é o Hard Things About Hard Things, esse é espetacular. Ele é um baita inveja do Oranjo. É, ele é. Ele e o Anderson, que é o sócio dele. Ele foi também Mancini, ele foi mentorado pelo Campbell, também. Ben Horowitz. E o outro livro do Ben é Walk the Talk. Faça, o caminho é segundo aquilo que você fala, diz, talk. Então, eu não sei se em português qual é a tradução, você já tem, provavelmente tem, porque é um cara. Ele fez um agora de cultura. É esse então. É esse. é o Walk the Talk. Então tá. Então eu acho que já tem em português. Eu não sei quantas horas você trabalha por dia, mas imagina ali num average, numa média ali, você acordou 2,8, e foi para o trabalho, voltou a ex-lizir. Eu acordo 4,5, no máximo. 4,6? É porque tem que treinar, né? Ah, eu queria conviver com você 24 horas por dia. Imagina. Vai lá e eu... 4,5? É, às vezes tem que ser até um pouco mais cedo, porque o pedal amanhã, o pedal começa 4,40. Tem que estar lá. Mas você faz pedal de rua? Também, é, claro. Hoje eu estava chovendo de manhã cedo e cancelaram, porque se andar no Pelotas com muita chuva é perigoso, então... Bom, então... Quem é o Bernardinho depois das 18? Assim, depois que tu trabalhou, acabou, fez tudo, hobby, o que você gosta de fazer? Treinar, pra mim, eu treinar, pra mim é um hobby, eu adoro isso. É, não tem obrigação, não é nada, é, assim, cuidar da saúde, mas eu adoro. A tribo, fazer, né, a galera, tal, e treinar, e nadar no mar, e correr, eu gosto de ver uma coisa. Coisa que eu mais gosto, gosto muito de ler, tenho lido menos do que eu deveria, mas eu gosto muito. Livro impresso, né? Sempre, sempre, sempre. Em casa, então, menor chance. Mas, o que eu gosto, que assim, o grande prazer da minha vida, eu tenho três filhos, o Bruno, 35, 36 agora, a Júlia, 20, vai fazer 21, e a Vitória vai fazer 13. A Fernanda, né? e com a Vera, minha primeira esposa, mãe do Bruno, Bruno, é. Então, eu tenho 36, 20 e 12. E o maior prazer da minha vida é estar com eles, sabe, a gente vai jantar, eu fui ao Rock in Rio uma vez ver o Coldplay e a minha menor adora, imagina que conexão bacana, 12 anos adora Coldplay, porra, aí me conquistou. Consegui escapar do Jason Bieber, foi mamãe, a galera, nada contra, adoro o garoto, mas é que é muita frenesia demais, né? Ele é fantástico, e elas foram amarradonas. Que demais. E como é bacana, porque eu fui com ela, é descobrir um mundo novo. Quando lá atrás me chamavam pra ir num camarote mais, assim, mais VIP e tal, não ganhei nenhum som de convidar, mas já fui. Antigamente, quem eram os, as pessoas, eram os atores da Globo, né? O grande, sei lá, músico e tal, hoje, é a garota da internet. É, é a minha filha assim, pai, aquela ali, não sei o que e tal. É, sem dúvida. tá bom, mas quem é? Ela tem 50 milhões de seguidores. você mede assim. Isso não é uma crítica, não, é assim, é o comentário do que é. É a realidade. É a realidade. E aí, conheci pessoas, e foram maravilhosas, passíssimas comigo, entendeu? Achei incrível. E assim, genial, genial, porque a pessoa, incrível, como é que ela conecta e faz, pô, a maior admiração, respeito total. Mas, muito bacana com ela, ter isso aí. Você ia correndo atrás de uma aqui, eu falei, quem é? Vamos lá, vamos lá. Aí, encontrei o Tiaguinho, o Gabriel Medina, já tudo bem. Já ficou um pouco na tua tribo ali, Estamos ali, está tudo certo. Mas a garotada, mas cara, aí fiquei, e foram tão gentis, tão simpáticos, que eu fiquei, é, 50 milhões, uma menininha chata aí, tal, tal, é esse Bernardinho de dinossauro, vamos falar com ele, pô, adoro você. Nem sei quem era. Não, teve uma muito engraçada, pai, aquela ali da minha famosa, eu lembro o nome dela, duas da manhã, a gente querendo, acaba no clube, eu ia embora. Aí ela fala, tá bom. Aí ela passou e falou comigo, pô, adoro você, você é um ícone pra mim, tal, mas, Bernadinho, duas da manhã, eu estou meio estragada, falar com você. Mas foi tão simpática, eu não estou estragada não, eu estava só com sono mesmo, eu tinha acordado às cinco da manhã, mas está tudo bem. Muito bom. Mas foi uma noite incrível com ela. Então, isso é o que eu gosto de fazer. Ficar com os filhos, família. Domingos. Eu vejo muito. Eu tenho uma sobrinha, está indo para Stanford estudar. Ah, meio choroso, porque ela vai passar. Mas nós, domingo, domingo, almoçamos juntos, família. Isso pra nós é o passatempo mais bacana que a gente tem. Que maravilha. Bernardo, você sabe que todas as vezes que, ou eu converso com você, ou eu discuto, eu sinto um sopro de vida. Um sopro de, assim, obviamente eu ficaria aqui mais umas 20 horas, sem dúvida nenhuma. Porque eu acho que é isso que você passa. E o mais importante, é porque você fala, né, assim, e aí olhando não só a sua experiência, sem dúvida nenhuma você é um fazedor com todos os seus prêmios, com tudo que você trouxe de alegria para as pessoas, para o Brasil, sem dúvida nenhuma. Mas você também fala dos seus fracassos. E o mais importante, você está sempre se colocando ali numa posição de eterno aprendiz. Então, acho tão, assim, eu de verdade, eu estou aqui pensando, eu falei, caramba, eu queria ficar 24 horas colada com ele, né, imagina, né, porque a gente não é perfeito, né, eu escuto às vezes isso, eu falo, mas você não ia gostar de ficar 24 horas colada comigo não, porque olha, não é, mas, parabéns, assim, e que prazer você estar aqui no Café com Farane, assim, que... Você sabe que eu, 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 sério, você ia se decepcionar muito por 24 horas, porque eu sou ruim, e muita coisa, eu arrumo, eu arrumo minha cama todos os dias de manhã, eu arrumo, mas ela não é tão bem, tem até, tem até, eu tenho dois, três, eu arrumo todos os dias, mas assim, porque é disciplina, é treinar a minha disciplina, aí faço as coisas, ok, mas, eu não sou bom em muita coisa, mas tem uma coisa que ao longo do tempo eu descobri que eu sou bom, tem a ver com o que você fala, eu sou muito bom em não desistir, então, por exemplo, eu não desisti da vida, entendeu, então você fala, ah, tal medalha, o que é passado, eu quero saber o que eu vou fazer amanhã, qual é o novo desafio, qual é o novo desafio, então, sabe, quando eu fiz esse meio Ironman, pra mim é dolorido, difícil, não tenho, e aí, e outra coisa, não é competir com ninguém, eu e eu, entendeu, a minha vida já é uma competição, e aí eu tive assim, lá o percalço, furou um pneu, furou outro pneu, e aí, o meu tempo não vai ficar bom, eu não vim aqui pra tempo, eu vim aqui pra completar, quando furou a segunda vez, ah, você não pensou em desistir, não, o jogo mental começou ali, e aí a gente tem que concluir, e na hora da corrida, que a última prova é a corrida, você nada, pedala e corre, abriu um sol, foi macio, abriu um sol pra cada um, caralho, eu tava estragado, 25, até o ano 14, eu falei, agora, 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 a gente completa, né, isso aí, então assim, desistindo é opção, né, não, não, desistindo é opção, eu vou botar ali do meu lado, todo ele, assim, aqui pra acordar e ver, então, aproveitando, foi bom, afinal, ele falou da questão do desistir, a gente já ia entregar o Lidão Bernardo, desistindo é opção, por exemplo, faz o meu amigo Caíto Maia, tá, pô, gente, olha, eu vou guardar isso aqui, porque eu já tenho um, e eu vou dar o meu, ó, maravilha, o Bruno vai estar chegando, eu vou dar, então, nós estamos gravando aqui a tarde agora, eu vou dar aqui, eu vou pro treino, e depois da noite, tem que nadar ainda na piscina, porque eu tenho que completar o dia de hoje, entendeu, e a gente segue, não, e a gente segue, é aquela história, se a gente puder inspirar um pouquinho a galera, né, isso aí, qual a primeira coisa que você tem que fazer pra vender alguma coisa, pra conquistar alguma coisa, levantar o bumbu da cadeira, sem dúvida nenhuma, então, então vamos gastar lá, maravilha, obrigada, muito obrigada, obrigada, obrigado pelo presente, obrigado pela oportunidade, obrigado, pessoal, olha, papo maravilhoso, não esquece, curtir, compartilhar, comentar, aliás, importante, dar os feedbacks, assim, no primeiro não ter esse show de feedback positivo ou negativo, feedback é feedback, tá, e é importante a gente escutar, sempre, obrigada Bernardo, obrigada de novo, gente, Bernardo, e é importante a gente escutar com a gente escuta 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 com a gente esc